Esse vídeo não tem nada a ver com a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Catar, mas tem a ver com a convocação de você que é profissional da sua área e como você entende o mercado que está em volta de você. Vou tentar explicar isso em alguns minutos para que você tente abrir um pouco mais a sua visão quanto à sua prestação de serviços ou ao seu atendimento aos seus clientes. Beleza? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Angel Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre a convocação, você estar preparado como profissional para o mercado, você se balizar com as melhores empresas e os melhores engenheiros da área. Aqui nesse canal a gente fala realmente de consultoria para engenheiros, mas se aplica em todo e qualquer tipo de negócio voltado para a venda de produtos ou serviços. Então entenda o que eu quero levar nesse vídeo aqui e como você pode ajustar para o seu negócio. É a forma que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, dessa forma bem clara. Mas antes disso, eu gostaria muito de se inscrever nesse canal, nós temos uma nova média de 10 mil inscritos, então aperta aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você realmente receber notificações nossas aí todas as segundas, quartas e sextas na que sai, às 18 horas. E também, se possível, curta e comente o vídeo porque o algoritmo do YouTube entende que realmente é relevante e vai estribuir mais pessoas e realmente vai fazer a gente crescer aqui nesse canal, beleza? Bem, agora pense comigo. Imagina se você fosse convocado para representar o seu país perante um mundo no seu segmento. Se eu, como engenheiro, na área de meio ambiente, segurança ou qualidade, fosse representar o meu país colocando dentro de um mercado, uma disputa com outros países, será que realmente você estaria preparado com todas as habilidades possíveis que um engenheiro precisa ter? Saber falar inglês, planejar, ter gestão de pessoas, ter equilíbrio emocional, saber realmente o conteúdo conforme as normas, as NBR possíveis, as normas internacionais. Será que você estaria pronto hoje, agora, dia 7, né? 7 de novembro de 2022. Será que você estaria pronto para ser convocado? É isso que me fez pensar agora que saiu a convocação da Snição Brasileira para representar nós brasileiros, né? A nossa nação lá no Catar, na Copa do Mundo. Pense comigo. São 26 jovens, homens, que vão representar toda uma nação que é apaixonada por futebol para ganhar o maior título que um profissional de futebol pode ganhar, que o Brasil está há 20 anos que não conhece. Imagina você, como profissional, será que você estaria capacitado hoje? Eu, Ângelo Santos, já tenho 10 anos de formado na minha primeira graduação e não estou preparado. Não tenho todas as habilidades acessárias para ser um bom engenheiro, ou ser o melhor engenheiro do Brasil. Eu até estava conversando com o pessoal aqui do blog de engenharia antes de elaborar esse vídeo o quê? Esse roteiro para esse vídeo, né? Por quê? Se você fizer um Google aí, você não sabe quem é ou quem foi o melhor engenheiro do ano de 2021. Se você fizer um Google, você não vai achar de forma rápida e clara qual é a melhor empresa de engenharia do Brasil reconhecida em 2021 ou em 2022. A gente não tem uma base clara para se esperar. E por que esse pessoal está sendo melhor ou não está sendo? A gente vê pelo mundo de seguidores, a gente vê pela relevância em projetos ou que ele seja realmente referência no governo. A gente não tem uma base clara para se esperar. Qual que é o melhor engenheiro do Brasil? Qual que é o melhor engenheiro da minha cidade? Qual que é o melhor engenheiro do meu estado? Qual o melhor engenheiro do mundo? A gente não tem uma base de referência para a nossa profissão, o nosso mercado. Eu falo também das outras várias vezes, talvez não tenha também. Então, a gente precisa entender quais são as melhores habilidades que um engenheiro precisa ter para a gente realmente banizar e falar assim, cara, eu estou pronto. Eu sei falar inglês, eu sei projetar, eu sei detalhar, eu sei planejar, eu sei fazer gestão de pessoas, eu tenho realmente domínio nas ferramentas que são necessárias para o engenheiro ter conhecimento necessário, né? Eu sei das normas internacionais, eu tenho conhecimento das normas realmente brasileiras, eu consigo entender a área de segurança de trabalho, eu consigo entender totalmente o RH. E aí, você está pronto? Essa é a minha pergunta de hoje. Será que, pelo menos, você teria condições de estar na lista de pré-convocados ou disputar uma vaga para um emprego? A gente está falando de emprego aqui, gente. A gente está colocando o ponto de convocação, mas é uma vaga de emprego, mas é uma oportunidade para você realmente representar. Eu queria deixar esse vídeo aqui porque é uma reflexão que eu estou fazendo hoje e eu gostaria muito que você também fizesse porque a gente não tem base de como ser bom, qual é a referência. Talvez você enxergue até como referência e eu não sou referência. Talvez eu esteja aqui porque me expondo mais que você. Talvez com certeza. Talvez não. Com certeza você tem mais habilidade do que eu. Com certeza você sabe fazer muito mais coisas do que eu. Só que talvez você esteja me levando como referência porque eu gravo 50 stories por dia, eu gravo Reels, eu solto vídeos no YouTube, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, talvez você esteja, e de fato você seja melhor que o Anjo dos Santos. Mas e aí, quem que é realmente o cara, o melhor? A gente não tem essa base e eu provoco a você a realmente fazer essa pesquisa, entender quem que é o melhor do seu mercado, o melhor do seu bairro, o melhor da sua cidade. Mas depois você procura quem é o melhor Brasil, Minas Gerais, como eu estou aqui em Minas, né? Para que assim você consiga balizar e isso vai servir muito para você criar realmente uma meta para você. Para mim ser um bom dinheiro, eu preciso ter essa, 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 essa habilidade. Estar nesse patamar aqui. Isso é uma referência e vai ser realmente um objetivo ou um planejamento estratégico para o 2023. Era isso que ele passou para vocês. Entenda se você está pronto ou não. Entenda quem é você de verdade. Esse reconhecimento pessoal é muito importante. E eu queria trazer aqui como base na convocação da seleção brasileira. Será que todos que estão ali estão realmente capacitados para disputar uma Copa do Mundo? Disputar com os países que foram e estarão lá também, lá no Catar? E você? Está pronto para disputar uma vaga aí na empresa, na maior empresa que tem na sua cidade? Será que você está realmente pronto para concorrer com quem está prestando serviço na sua cidade? No seu segmento? Faça essa reflexão. Deixe aqui embaixo no comentário quais são as habilidades que o dinheiro precisa ter. E se você gostou realmente, deixe seu like aqui, deixe seu comentário também. Vamos tentar criar uma discussão aqui. Se você souber de alguma referência de engenheiros no Brasil nos últimos anos, deixe também que é importante a gente sempre estar discutindo e trazendo mais informações para vocês aqui. Beleza? Então é isso. Eu queria passar essa informação para vocês, essa reflexão. E quero te provocar ainda a entrar no nosso grupo Engenheiro Consultor lá no Telegram. Eu falo todos os dias sobre consultoria na engenharia lá no Telegram e é zero de licença. É só você apertar aqui embaixo um botãozinho chamado Telegram Engenheiro Consultor e você vai cair direto lá e já vai ter um histórico gigantesco de informações que podem realmente agregar valor para você. Beleza? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí